O que é a crise aqui no nosso litoral? O que é o que nos atingiu ou não nos atingiu, tá? Então, pessoal, devido a esse baque econômico, que na verdade é uma crise política do Brasil, nas grandes capitais, Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias, São Leopoldo, Canoas, nas grandes capitais a crise foi forte. Deu para ver claramente que os valores dos imóveis baixaram, né? E agora, para ajudar ainda a economia, a Caixa tentou fazer uma jogada de financiar só imóvel novo, 80%, de 70% a 80%, tentando visar empregos, mais apartamentos construídos, mais obras, mais mão de obra ativa, mas isso retraiu um monte também o mercado de imóveis usados, né? Por quê? Porque a construtora, a incorporadora, ela não vai vender o imóvel pelo mesmo preço que um cidadão que está precisando de dinheiro apertado vai fazer. Então, isso eu acho que foi uma jogada não muito boa, mas isso vai aumentar os financiamentos bancários através de outros bancos, né? O Bradesco, o Santander, até indico o Santander, porque é bem fácil, não tem burocracia, a taxa é boa também, né? Mas voltando aqui ao nosso assunto principal, crise na praia, eu vou contar um segredo para vocês, muito importante. Aqui no litoral norte gaúcho, não existe crise, não tem crise, não existe. Pensa comigo, o cliente que mora na capital, ganha o dinheiro, ele vai querer investir no imóvel de lazer, ou ele vai comprar um sítio, ou vai comprar um imóvel em gramado, canela, ou ele vai comprar um imóvel na praia, né? O cidadão que se apertou lá na capital, que tem uma casa, um apartamento bom e se apertou, ele vai vender o imóvel da praia ou da serra, vocês entenderam a lógica, ele não vai vender o imóvel que ele mora, né? Com a família. Então, gente, aqui no litoral, graças a Deus, não existe crise. Se vocês ligarem para a Prefeitura de Capão, entrem na internet, a Prefeitura de Capão da Canoa, são avaliadas por mês, em média, de mil a mil e duzentas guias de TBI. O que quer dizer isso? Que são feitas praticamente mil escrituras por mês, média, no ano, né? Eu acho que nem a capital, Porto Alegre, gira tanto imóvel quanto Capão da Canoa. Shangri-La, também, é um potencial enorme econômico para o litoral. Seus condomínios, a cidade que tem, só perde para Malibu, lá na Califórnia, o número de condomínios, e que daqui a pouco vai estar alcançando, tem mais lançamento vindo aí. É surpreendente, quando lança um condomínio, é vendido 70% ou 80% no primeiro mês do empreendimento. Então, o litoral está no coração dos gaúchos. Existe uma paixão para o investimento no litoral norte. Porque aqui, gente, a gente vende para o cara da fronteira, da capital, da serra. Não estamos limitados só para Porto Alegre, só para Caxias, só para Gramado. Na capital, se vende para quem vai morar. Está certo que daqui a pouco pode ter mais compradores, mas tem muito mais ofertas, então o cliente acaba não comprando na hora. Aqui, gente, tem muito também, acontece muito, muita gente diz assim, ah, porque eu tive prejuízo, porque eu não consegui ganhar dinheiro no litoral, meu investimento foi um fracasso. O que acontece, gente? A gente tem que avaliar bem, procurar bons corretores, boas imobiliárias que conhecem o mercado e, principalmente, não agir na emoção. Muita gente acaba comprando esses imóveis no verão, o condomínio está bonito, está cheio de gente, uma criançada correndo, a galera na piscina. Então, acaba usando a emoção ao invés da razão. Depois acaba se frustrando porque não consegue atingir o lucro visado. Então, gente, um bom investimento na praia, uma construção, uma casa para venda, começa acertando na procura do corretor ou imobiliária. Não estou dizendo a gente, nós, mas pegar alguém de confiança, preferencialmente uma indicação de alguém que já comprou, e isso leva muita importância na hora da negociação também, ou a experiência no mercado. E, assim, eu aconselho vocês, tá, gente, a não comprarem imóvel na emoção. Ah, entrevista maravilhosa, meu vizinho comprou aqui, eu vou comprar em cima do andar dele. Ah, ele comprou uma casa em tal condomínio, eu vou comprar num condomínio mais caro, porque eu consigo, vou ao parcelo, o cara fez uma condição boa. Gente, uma coisa aqui na praia, tá, que é uma lei, uma lei, assim, digo, eu lidei com uma lei. Prazo é inimigo mortal de preço. Se você pegar prazo, a gente tem construtoras que entregam imóveis mobiliados, decorados com 60 meses. Você esquece o preço, não tem negociação, é valor de tabela. Então, é preferível ir ao banco, pegar um financiamento bancário, negociar como se fosse à vista, o cidadão recebe o dinheiro à vista, e você tenta negociar, fazer um bom negócio. Porque aqui na praia, gente, imóvel nenhum, nenhum, dentro do outro mercado, fica sem proposta. Tem muita procura, tem muito cliente, hoje, só em Capona Canoa, nós temos praticamente quase 500 corretores, temos mais de 70 construtoras, mais de 20 investidores, com mais de 5 imóveis na tabela deles. E em Xangri lá, temos mais de 40 condomínios, desde alto padrão, caso de 12 a 16 milhões, como caso em condomínio, a partir de 350, mobiliada. Então, temos um perfil pra todo cliente, entendeu? Basta procurar, basta marcar, agendar, se você quiser vir com a gente, a gente está à disposição. Tramandaí também é um ótimo investimento, devido à vista e ao crescimento, agora foi aprovado, na parte do Imbé, barra, ser construído o prédio, que estão fazendo esgoto, ali vale a pena se investir agora, em terrenos, para permutas futuramente, com prédios, deixar guardado ali, normalmente é 20%, apagar ali 700, 800 mil no terreno, daqui um ano, dois anos, você vai trocar por 3, 4 apartamentos, que só 2 vale o que o senhor investiu. Então, é um investimento muito bom hoje. É isso aí, gente, está explicado, então, a crise no litoral, que na verdade, não tem crise, graças a Deus, a gente está vendendo bastante, vem o calorzinho aí, então, agora começa a aumentar, o pessoal se lembra mais da praia, começa a vir também na praia, e é isso aí, eu desejo para vocês, uma ótima semana, um mês maravilhoso, cheio de conquistas, e se precisar, um amigo, um companheiro, um profissional, para ajudar na busca de seu imóvel, estou à disposição, um abraço a todos, tenham um ótimo final de semana, um ótimo domingo. Tchau. Tchau.